Olha, professor, a minha pergunta me parece que está ficando cada vez mais claro que o principal motivo de todas as queimadas passa longe de ser climático e é mais uma ação criminosa organizada, é isso mesmo? Já dá para a gente dizer que esse é o principal fator ou não? Sim, não há a menor dúvida que a questão da criminalidade, em particular na região amazônica e no Pantanal, se mostra muito presente fazendo as queimadas como um instrumento de grilagem de terras. Isso foi discutido muito amplamente na reunião de terça-feira do presidente Lula com os três poderes e, basicamente, vão ser elaboradas algumas medidas provisórias para lidar com essa questão. A primeira delas é evidente que as multas por crimes ambientais, que hoje são irrisórias, vão ser fortemente aumentadas. Tornar os crimes ambientais também crimes sem fiança também é outra medida importante, porque o próprio presidente Lula falou na reunião de que a Polícia Federal prendeu um cidadão no interior do Pará botando fogo na floresta e, basicamente, no dia seguinte, uma juíza da região soltou ele pagando uma fiança de R$ 450. O dano que ele fez remonta a R$ 1 bilhão. Então, você vê que isso... Desculpa, qual o dano que ele fez, professor? Desculpa. Ele botou fogo numa área muito, muito... Não, de ordem de grandeza em milhões de reais que o senhor disse... Ah, sim, sim, da ordem de grandeza. É que é difícil contabilizar, né? Isso não foi mencionado o valor exato. Mas sabemos que é muito maior do que os R$ 450 da finança, da fiança dele. Mas isso não acontece só na Amazônia. Certamente, o fogo é utilizado como instrumento de grilagem de terra no Brasil inteiro. Isso, inclusive, no Cerrado, no Pantanal e, principalmente, na região amazônica. Então, a Constituição brasileira tem que valer também na região amazônica. E, com isso, você punir exemplarmente esses crimes ambientais é, obviamente, uma necessidade primária do sistema judiciário brasileiro. E, com isso, você vai ficar escondendo. O que é isso?